Feliz Páscoa, pessoal! A gente espera que vocês ganhem muitos beijos, abraços e chocolates se possível hoje! Né, coelho? A gente preparou um especial de Páscoa pra vocês hoje! Tem coisas comigo e com meu irmão, tem outras aí se transformando de um coelho fraquinho, fraquinho! Pra um coelho forte e gigante como esse aqui! Eu e toda a minha família desejamos pra vocês uma feliz Páscoa! E se vocês não comemorarem a Páscoa, a gente deseja um super, hiper, maravilhoso domingo! Se preparem que o vídeo vem aí! Dia de Páscoa, o especial de Páscoa eu convidei quem? Eu mesmo, irmão da Amanda Gamer! E faz muito tempo que a gente não grava, né? Faz muito tempo que a gente não grava, só pegadinha ali que eu faço nos vídeos curtos! Não, mas hoje vamos matar a saudade, pelo amor de Deus! Isso, e a ideia é o que a gente vai fazer aqui, Amanda? Então, é um cara-cara com quatro etapas! Tá, e pelo que eu tô vendo, tem muito carro! E olha, eu posso pegar esse aqui pra mim, será? Você pode escolher o que você quiser! E se você ganhar, você ganha um ovo de Páscoa! Você tá do outro lado aí, Amanda? Eu tô do outro lado! E se eu tentar jogar uma bomba aí, o que... Não, não, não! Pelo amor de Deus! Explode todos os carros! Tá bom, então! E ó, o meu lado tem a minha logo aqui, ó! Minha logo antiga, na real, né? É verdade, só logo antiga, mas tá bonito, né? Tá bonito! Então, cara-cara, a gente já jogou no meu canal uma vez! Pelo que eu saiba, eu tenho que adivinhar teu carro e você o meu! Exatamente! E aí, o que a gente vai fazer é o quê? Aí, você escolhe o carro que você quiser! Que carro que você acha que o meu irmão vai escolher? Eu já posso escolher aqui? Pode! Eu coloquei até uns dourados aí, que você gosta, uns vermelhos! O meu tá top aqui! E os que tem aqui são os mesmos que o teu, né? Tão iguais! Literalmente iguais! Tá, então eu tenho que deixar o meu nesse círculo vermelho, Scorpion! Exatamente! Vou colocar o meu no círculo rosa, então! Tá, eu já vou aqui pensar em qual que você pegou... Ah, tem uns laranja aqui, certeza que tem um laranja! Posso... Como é que funciona agora? Eu faço a pergunta ou você faz? Pode fazer a pergunta! Tá, o teu carro tem spoiler? Oh, tem! Tem, tem, tem! Era folha, spoiler? Não, não tem, não! Não tem spoiler, não! Tá, não tem era folha, então, né, o grandão? Não, não tem, é aquele lá que fica empinadão assim, não! Tá, já tá descartado uma aqui! Agora é a tua vez de fazer pergunta! Tá, o seu carro, ele é... Ele tem a roda prata? A roda prata? É! Não, a roda não é prata! A roda não é prata? O teu carro é laranja? O meu carro não é laranja! Ih, ferrou! Mas eu já consegui eliminar um monte aqui! Eu posso eliminar eles já? Pode, pode ir deixando bonitinho! Três dias depois... Nossa, eu excluí muitos aqui, hein! Pois é, foi sacanagem isso daí, excluir minha roda prata! Mas todo tem roda prata, menos uns dois, três! Isso aí é muito sacanagem, cara! O teu carro, ele tem teto? Ah... Tem! Ah, merda, cara! Tem! O seu carro, ele... É cinza! Não, meu carro não é cinza! Na real, é uma cor muito mais bonita que cinza! Maravilhoso! Eu amo esse carro, por sinal! Interessante! Tá, caramba, o seu tá difícil! O teu... Ele solta nitro? Pá, agora você me pegou, hein! Só entrar nele e apertar E, vê se ele solta nitro! Entrar nele e apertar E, vamos ver! Isso! Entra nele e vê se ele solta o nitrozão! Não, ele tá buzinando! Só buzina? Nem pula, nem nada? Não! Pulando ele tá! Ah, ele pula? Você deu uma dica mais, tá? Tô a vez de fazer pergunta! Ah, é verdade! Agora que eu percebi! O seu carro tá... Ah, eu acho que essa vai ser matadora! O seu carro tem capô preto? Não, meu carro não tem capô preto! Não é possível! Mas o teu carro, ele é nada mais nada menos que o Scrum Jet! O carro lá, que é famoso de filme há muito tempo! E a galera gosta do GTA de fazer manobra com ele! Subir mais e bem! Porque eles ativam o nitro e... Ui! Não, não é esse nome, não! Como não? Você falou que ele pula! Mas não é esse nome! É o único carro que pula! Não tem como! É que você me perguntou se ele pulava! Ele pula porque eu tava usando o mod de pular! Ai, não! Mas não é mod! Eu quero saber do carro! Ah, do carro daí eu já não sei! Tá, então ele não pula! Não! Ah, não! Então, pera aí! Eu não tô eliminado, né? Tá, não! Não, não tá eliminado! E essa chance não valeu também! Vamos continuar isso daí! Porque... Ah, não! Eu vou fazer mais uma pergunta! Pode ser? Pode fazer, que tá na tua vez! O seu carro é vermelho? Não! Mas, meu Deus do céu! O seu carro... Ah, tem a pinça vermelha do carro? Meu carro não tem pinça vermelha! O seu, ele não solta fogo, não solta fogo, não tem nitro e tal! Então, ele tem que ser um esportivo normal! Não vai ser um Rocket Volt! Tá, mas ao mesmo tempo, tem o Bugatti, tem... Tem muitos carros! Tá, o teu carro, ele é branco? Não! Ah, meu Deus, cara! O seu carro é laranja? Não, meu carro não é laranja! Eu acho que eu excluí o seu carro! Me ferrou! O teu carro tem listra branca? Listra branca? Não! Não tem listra branca! Meu Deus, qual que vai ser, será? Calma aí! Calma aí! Você perguntou o quê? Se ele tem listra branca? É! É... Tem listra branca! Ah, mas eu excluí os dois com listra branca! Então, mas ele tem... Mas não é uma listra, exatamente! É um detalhe branco! Vou... Eu lembro deles de cabeça! Tá bom, vai! Ah, o seu carro, ele é dourado? Hum, parece amarelo! Tá, eu vou chutar o... Pera aí, pera aí! O teu carro é o Inferno! Não! É o Nero! Não! É o Krieger! Não! É o FMJ! É! Ah! Ah, perdi! Você já acertou o meu também, o único dourado? O seu carro era dourado! Eu sou muito boa! Por que eu vou escolher o carro que tem o único escolher? Tá, tá 1x0 pra minha irmã, então! Bora pro próximo! Chegou o momento das bandeiras! Que bandeira que você vai escolher? Olha, eu não faço ideia! Eu tô pensando ainda, cara! Não sei! E eu já sei qual eu vou escolher, hein? Ah, qual? Não vou falar! Droga, eu tô pensando aqui na minha ainda, cara! Pronto! Bandeira dentro do círculo! E aí? Olha, a minha tá aqui também! Eu vou começar com a pergunta! A tua bandeira tem algum vermelho? Aham! Hum, ela tem um vermelho! E pelo visto do aham, é um grande vermelho! Tá, faz a pergunta aí! A sua bandeira, ela tem verde? Tem verde! Hum! Tá, a tua bandeira, ela tem amarelo? Não, não tem amarelo! A sua bandeira, por um acaso, tem azul? Não, a minha não tem azul! E a sua bandeira é de algum país aí que gosta de pizza, macarrone? Não! Ai, droga! A sua bandeira, ela tem... Ai, meu Deus! A sua bandeira, ela tem amarelo? Não tem amarelo! Nossa, tá muito difícil essa bandeira! Nossa, pra eu também tá, cara! A tua tem em branco, não tem? A minha tem! Em branco, legal, legal! Olha, eu tenho palpite legal, hein? Pera, você tem que dar depois da rodada, calma! A sua bandeira tem uma bola no meio? Tem uma bola no meio! Porque agora é a tua vez de você falar, de você chutar! A tua bandeira é a Dinamarca? Não! Merda! A sua bandeira é do Japão? Não! Não! Não é nem perto do Japão! O Japão é muito longe! A tua bandeira é de um país que fica na América? Não! América do Norte, América do Sul, América Central? Não! A sua bandeira tem um sinal de mais na ponta? Mais na ponta? É! Não! A tua bandeira tem preto, não é? Não! Pior que não tem! Nem um preto e nem um cinza! Ai, que merda! Tá! Sua vez! Cara, não tem bola, então não é essa! Não tem amarelo, então não é essa! Não tem cruz, então não é essa! É uma dessas três aqui! Ou aquela, ou essa, ou essa dali! Não tem bola? Da onde? Você falou que não é a do Japão! Você tá deduzindo coisa aí! Tá! A tua bandeira... Faz a pergunta aí! Faz a pergunta! Não, mas eu perguntei se a tua bandeira é do Japão! Você falou que não! Tá bom, tá bom! Faz a pergunta! Ela tem duas bandeiras iguais, só que com cor invertida? Não! Se fosse igual, não seria a mesma bandeira! Eu excluí a sua bandeira! Não tenho culpa! Agora, a tua bandeira é da Croácia? Não! Não é Croácia? Não tem o escudo na frente e tal? Não é Croácia? Não, não é Croácia! Ah, véi! Pera aí! A sua bandeira tem estrela? Não, não tem estrela! Ah, vai você! É a tua Inglaterra? Não! Mas, meu Deus! Então só sobrou uma! Olha, eu vou chutar! A tua bandeira é da Austrália? Não, a minha bandeira não é da Austrália! Não, excluí a sua bandeira! Ah, e o problema é teu! Você já me confirmou que sua bandeira tem azul, amarelo e vermelho! O problema é que eu achei essa bandeira! Eu só não sei que país que é esse! Não, a minha bandeira não tem amarelo! Você falou que tinha! Não! Tem vermelho, tem branco e não tem amarelo! Exatamente! A sua bandeira é da Holanda? Não! Como não? Não tem amarelo, tem branco e tem vermelho! Ah, meu Deus! A sua tem duas cores só? Não! Eu escolhi a sua bandeira! Ai, que burro! Ai, é um problema que não é meu! Tenta adivinhar a minha, vai! A tua bandeira é da República Tcheca, a Tcheca? Não! Como não? Eu creio, não tem, mas não tem outra bandeira! É azul e vermelho, não tem como! Azul, vermelho, branco e não tem amarelo! Mano, eu desisto do seu! Eu não sei de mais nenhuma que tenha azul, vermelho, branco e não tem amarelo! Então tá, então deu um empate essa partida, porque eu também excluí a sua bandeira! Eu não excluí a tua! Qual que é a tua? A minha é a Austrália! Mas eu falei Austrália! Não falou não! Pô, mas é que é azul, vermelho e branco e pequenininho e o povo podia estar a Austrália com a Inglaterra, cara! Por isso que eu não tava achando! Ai, eu não acredito! Por isso que deu o U, então! Ah, o meu era México, pô! Você não excluiu não, você só não tá achando! Ai, eu já tinha excluído a México, não sei por que eu excluí a México! Vamos pra próxima rodada, deu um empate! Bora, empate essa! Tá 2x1! Agora, se meu irmão empatar comigo, eu ia ficar 2x2 e a gente vai ter uma oportunidade só de desempatar! Que animal você vai escolher? Já escolhi aqui o meu, tá bonitinho aqui! Tá, já escolhi o meu também! Começa com a pergunta, então, mana! O seu animal, ele é branco? Ou tem coisa branca? Não, é, mais ou menos! Tá, o teu animal é mamífero? É! Certeza? Absoluta! O seu animal, ele tem 4 patas? Tem 4 patas? O seu animal tem chifre? Não! O seu animal é porte médio? Não, é muito fácil essa pergunta! É injusta! Mas você também pode fazer perguntas, sim! Tá bom, é porte médio! O teu animal, ele é porte médio? Não! Tá, talvez! O teu bichano é... Tem olho azul? Hum, não! O teu é pequeno? É! Pequeno... Tá, tá, tá! Teu animal é... Selvagem? É selvagem! Hum, peraí! Mamífero e pequeno! Eu sei o que é o teu animal! Tem 4 aqui que são! Mas ele é uma espécie de cachorro? Não! Tem só 2 aqui agora que podem ser! Eu posso chutar o seu? Pode! Coiote! Errou! Ah, não! O teu é um gato? É! Acertei, rapaziada! Moleque! O meu é um javari, porco do mato! Boa! Ganhou! 2x2! Empatado! Agora o desempate, hein? Chegou o momento do desempate! E agora? Manda um SK! Vamos ver, ó! É o seguinte, mana! Basicamente, tem muito super-herói! Eu já escolhi o meu! Bonitão! Interessante! Bonitão! Não é bonitona! Ah, mas se bem que nem tem mulher, né? Ah, ainda bem! Tô escolhendo! Vamos fazer uma brincadeira? Vamos! Não pode repetir a pergunta do outro! E vamos fazer uma brincadeira também? Só pode tentar duas vezes acertar! Tá, fechou! Posso fazer pergunta já, então? Pode! Manda bala! O meu personagem tem capa? O meu personagem não! Não tem capa! Não! Já vai um monte pro belenéu, hein? É? Vou ver de fazer pergunta! Tá bom! O seu personagem, ele... Ele tem... Ele é verde! Tem alguma coisa verde? Não! Não tem nada verde! O seu personagem tem músculos? Não! Definitivamente não! O seu personagem, ele usa... Teia pra se locomover? Não! O teu personagem aí... Ele tem alguma cor vermelha? Hum... Aham! Tem coisa vermelha? Sim! Entendi! O seu personagem, ele... Ele tem tipo espinho na roupa? Tem! Hum... O teu personagem é o Lego Flash! Não! O seu personagem... Tem... Cabelão? Não! O teu personagem... É minha última chance de falar, né? É... Só que se eu não falar agora, você vai acertar! Eu tenho certeza! O teu personagem é o Papai Noel! Não! Mas... Você vai ficar tentando acertar? É minha última chance! É o Papai Noel! Não! Mas se eu fosse fazer pergunta! Mas por que você vai acertar na próxima? Eu sei! Não! Não é o Papai Noel? Não! Então era pra playtime! Vamos ver se eu acerto! Mas se eu não acertar o seu, daí já era, vai! Tá, vai! Você falou que tem espinho! Você falou que não tem cabelo grande! Ai, meu Deus! Cabelo espinho! É o Goku? Ou o Sonic? Ou o Batman? Código 2, eu falasse assim ou não? Tá! O teu personagem ou é o Goku ou é o Sonic? Uhul! Era o Batman? Era o Batman! Nossa, eu não acredito! Sério? Empatou, rapaz! Como é que foi disso? Sabe que o senhor era o Papai Noel, cara? Não! Era o Pop Playtime! Ah, velho! Bom, o Sonic era mal! Como é que a gente vai desempatar isso? Não faço ideia! A gente vai descobrir qual o ovo de Páscoa que tem dentro do pacote! Pacote? Pacote! Que eu vou te levar aí! O negócio é o seguinte! Estou fazendo dois bilhetes aqui! Eu vou sortear e vou ligar pro meu irmão porque ele não tá em casa! Aquele que acertar o que vai cair no bilhete ganha o ovo de Páscoa! Gente, meu irmão tá aqui no celular comigo porque ele não tá em casa! E, ó, você tem que acertar o que vai cair no negócio que eu vou tirar! Se é Kinder Ovo ou se é Kit Kat! Calma aí, calma aí! O que você acha que vai cair? Kinder Ovo! Tá, meu irmão acha que é Kinder Ovo! Eu acho que é Kit Kat! Vamos ver, vamos ver! Eu vou tirar agora! Se você acertar, você ganha o ovo de Páscoa! Aham! Deixa o óbito! Ai, meu Deus! Kit Kat! E eu juro que eu não tava vendo! Valeu! Mas eu vou dar um ovo de Páscoa pra você também! Por via das dúvidas, eu comprei os dois! Então, de qualquer forma, o meu irmão também vai ganhar um ovo! Mas eu ganhei o Kit Kat! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje! Cada cor que cair na roleta misteriosa, a gente vai abrir um ovo de Páscoa! E cada ovo de Páscoa vai ter um mico pra gente pagar! E esse mico deverá ser pago no local que cair o dado! Ou seja, se cair 6 no dado, a gente vai no local que tá marcado o número 6 e vai pagar o mico naquele local! Nem que aquele local esteja cheio de gente! É a vida! Vem pro vídeo de hoje! Dá um like, ativa o sininho, comece o que eu tô lendo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Fala, galera! A gente vai ser diferente hoje, tô aqui com o meu irmão! E aí, pessoal! Vamos ver uma parada de ovos aqui que minha irmã falou! Vamos! A gente vai escolher agora dois ou três ovos! A gente vai decidir... Vai! E vai pra ver quem fica com três ovos? É! Ou assim... É, hein, papai? Vai, vai! Não, pedra, papel, tesoura, é mais legal! Tem que ficar com três ovos! Um, ou seja, três micos! E o outro vai ficar com dois ovos! Eu pensava que era ovo de páscoa de coisa boa! Claro que não! É ovo de páscoa com mico dentro! Ah, então eu não quero três ovos! Tá, vamos lá então no pedra, papel, tesoura! Melhor de três! Pedra, papel, tesoura! Ganhei uma! Pedra, papel, tesoura! Droga! Pedra, papel, tesoura! Ah, droga! Vamos lá, vai ficar com três ovos! Ah, eu queria ovo de páscoa! Agora você tem que escolher... Não, dois, né? Você tem que escolher dois ovos! Eu quero vermelho escorpio e o amarelo escorpio! Então tá, então pronto! Eu fico roxo, verde e azul! Tô laçada! Eu nem lembro o que eu coloquei dentro! Droga! Ah, você deve lembrar sim! Não lembro, eu juro! Não lembro o que eu coloquei dentro! Por isso foi mais justo eu começar a escolher! Mas então, tem um balão aqui, a gente vai ter que explorar esse balão pra saber que mico que tem dentro! E esse mico a gente vai ter que pagar ou aqui fora, ou dentro da RP! Aí tem outra coisa também! Vão ser cinco lugares diferentes, tá? Coelhinho da faça! Tem umas orelhinhas de coelho! Tá, e aí? O que tem que fazer? Aí são cinco lugares diferentes e o dado vai escolher! Cara, tá bom bonitinho isso aqui! É mesmo! O que vai escolher o quê? O dado vai escolher! Que dado? A gente vai jogar! Eu vou jogar um dado aqui online e daí o número que cair vai escolher! Tipo, a delegacia vai ser o primeiro lugar, o segundo lugar vai ser a praça, eu vou subir lá pra gente começar isso aqui! E daí a gente vai brincar! Olha que carro bonitinho! Pois é, né? O speed da polícia! Olha, rapidão! Oh, oh, oh! Dependendo de onde a gente vai, eu não posso usar esse carro! Por quê? Porque se eu for numa favela, sei lá, os caras vão acabar ficando bem bolados! Então, tem um lugar que a gente pode ir porque pode cair, que é uma favela! Tá, daí eu vou ter que trocar de carro! Tá bom, nem você troca de carro! Agora eu vou girar a roleta! Tá! E eu não sei que cor... Você que vai começar? Aham! Porque tem um a mais, né? Daí... É verdade! Uh! Caiu no azul! Uh! Azul! E agora eu vou abrir o negócio! Só que antes de abrir o negócio, eu preciso botar o dado pra girar! Eu vou girar ele! E dependendo do número que cair nele, é o número que a gente vai ir no lugar, entendeu? Não entendi nada, mas eu tô indo! Vamos lá! Tem que cair menos de... Menos de 5! Peraí que tá... Caiu 2! O 2 é no hospital! Tá, a gente tem que ir no hospital fazer o quê? Você vai pagar um mico lá? Vou pagar um mico lá! Uhul! Alegria! Alegria não, né? Abri o balão... Agora eu vou furar o balão... Ah! Susto! Que susto! Chegou o susto de anjo! Poste uma foto no Instagram... RP... Perguntando em... Caps Lock... Como se para uma dia... E aí? Eu fiz tudo dica! Meu Deus do céu! Ah, mano! Que merda! Vamos falar pelo jogo, então! Quero ver o que vai acontecer aqui! Tá bom! Você tem o celular pra mim? Tá! Calma aí! Tá! Ah! Desculpa! Tá presa! Foi sem querer, eu juro! Ela tá presa por agredir a polícia! Foi sem querer, eu juro! Eu preciso postar... Vem aqui, vamos lá no meio do hospital postar a foto, então! Eu tenho que tirar a foto e daí postar! Ai, que vergonha! Vem aqui! Pera que caiu certo, né? Porque eu tô tendo... Oi, doutora! Tudo bom, doutora? Tudo bom? Preciso de alguma coisa também? Não, a gente pode só tirar uma foto ali dentro do hospital? Ah, pode! Eba! Tá! Calma, por favor! Instagram, câmera... Deixa eu virar a câmera... Achei que ia sair na foto ali... Vamos sair! Todo mundo vai sair! Aê, todo mundo agacha! Essa amelhiante aí, pessoal, tem que pagar uma prenda e ela tá com umas dificuldades médicas aí, tá? Ih, vai ter que pagar a prenda? Eu tenho que pagar, gente! Preciso de dicas para parar uma diarreia! Tenho nada, mas, ó, se quiser ajudar ela, precisa parar uma diarreia! Vamos lá, moça! Então tá, pronto, paguei! Agora é tua vez! Não, você vai ficar aí, o médico vai te ajudar a resolver! Não, vai não! Bora, então? Agora sou eu? Bora, agora é você! Tá, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que abrir o ovo? Aham, eu vou girar a roleta... Nossa, o Timo curtiu minha publicação! Eu vou girar a roleta... Qualquer um! Não, não, eu vou girar a roleta para saber qual que você vai abrir! Tô girando! Vermelho! Agora vamos ver onde você vai abrir esse vermelho! Tá, vou abrir aqui, peraí, já já tô abrindo, na real! Tá bom, beleza! Enquanto isso, eu vou ver onde você vai abrir o vermelho! Número 4! Número 4 numa favela! Como é que é? Eu tenho que fazer o quê? Numa favela! Meu pai amado, tá! Vou abrir o ovo aqui... Não veio chocolate, veio um balão... Ah, que susto! Ligue para uma pizzaria e pergunte se você pode devolver uma pizza que você já comeu! Ah, então não precisa ir na favela, então! Esse daqui é aqui fora! Peraí, na verdade é real? Aham! Ah, não! Sim, você tem que ligar! Eu acho que agora não vai ser bem pizzaria, acho que vai ser tipo um café da manhã, pode ser uma panificadora! Tá bom, tá, pode ser! Aí você liga e fala assim, o que eu faço para comer um pão que eu já comi? Vamos fazer isso daí, então! Bora! Tá, tô ligando aqui, mana! Eu peguei o número de uma panificadora aqui de fósforo, ele é muito conhecido, gente! Que ótimo! Oi, é da panificadora? Isso! Deixa eu te falar, eu comprei um pão aí de vocês e eu queria saber se você já podia devolver ele? Devolver o pão? Algum problema com o pão? Sim, eu comi ele, mas não tava muito bom, será que tem como pegar o dinheiro de volta? Mas como assim você comeu e não tava bom? Não, não tava muito bom, eu comi ele inteiro, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo comeu, mas a gente queria devolver e pegar o dinheiro de volta, né, porque não tava muito bom. Mas se vocês comeram, obviamente, acho que o pão tava bom, não tava? Não, a gente não gostou muito daí, a gente queria saber se tem como pegar o dinheiro de volta. Você quer devolver um pão comido? É isso? Não, é que eu não vou devolver, né, que eu já comi ele, tem só uma fatia aqui também funciona, mas eu queria o dinheiro de volta, né? Não, isso é uma pegadinha, não é? Não. Não, é que se vocês comeram o pão, como é que eu vou devolver o dinheiro? Uma boa pergunta, moça, mas é que o pão não tava bom. Você comprou, é meio estranho, acho que não vai dar não. Não dá? Vê com o gerente aí se eles deixam. Eu posso até tentar, mas é meio estranho você querer devolver um pão que vocês já comeram. Não, a gente não vai devolver, a gente vai querer o estorno dele, né, pela lei do consumidor e a gente pode estornar uma compra aí em até 15 minutos, como a gente comeu o pão e 10. Não tem devolução, como é que você vai me devolver pra mim poder te reembolsar? É que é pela qualidade de serviço, né, não tava muito bom? Mas você não percebeu quando você começou a comer o pão que ele não tava bom? Não, eu percebi depois, só que minha mãe ficou com diarreia, né? Mas por causa do pão? Eu acho que é por causa do pão mesmo. Mas, ó, é ver com o gerente aí se me retorna, então. Eu posso ver, mas é meio difícil. Tá bom, obrigado, então. E aí, foi. Ai, me rachei de... O pão deu diarreia, né, resolvido. O pão deu diarreia que veio pra mim. Eu sabia que ia ser xingado, graças a Deus eu fui xingado. Eu também pensava que você fosse xingado e que ela fosse falar alguma coisa pra você. Girei a roleta, ganhou no rosa barra roxo. Tá, você vai aonde, então? Vamos ver. 4. Favela. A gente vai fazer o que lá? Eu vou na favela, vamos descobrir. A gente vai ir na favela com a viatura da polícia. Vamos, né, a gente tá com a viatura da polícia, vamos ser felizes. Mano, não vai dar bom isso, velho. Depende do... Ah, mano, eu tô pegando os piores, cara. O rocante de passar trote pros coitados da purificadora. Mas olha só quem tá dentro do meu. Solta pum bem alto ou dizer que solta pum. Entendi, legal. Bora, entra aqui, entra aqui na moto. Ai, que vergonha. Oi, moço, tudo bem? Moço? Oi, moço. Tem cara ali em cima. Que isso? Oi, oi. A gente veio comprar coisa. Comprar o quê? O que tiver. O que tiver aí. Vocês ficam com o quê aqui? A gente veio aqui pra... Por que a gente veio aqui mesmo? A gente veio pra ver se eles têm alguma, tipo, alguma peiote, assim. O que é peiote? O que é isso? Peiote é uma daquelas negocinhas que vocês têm. Rosa? Ops. Vocês querem neve? É, tipo... Que isso? Ai, não deu certo. Eu tô morrendo de vergonha, eu tô fervendo igual pimentão. Eu acho que a gente já te vinha em algum lugar. Ô, moço. Oi. Coltei pum. Ah, eu subi. Tá com gota de máscara aqui. Ah, ela tá com diarreia? É, ela pode sentar no meu Instagram se vocês tiverem um... Não vendemos neve. Ô, moço, então tá. Vocês não têm nenhuma dica pra diarreia, não, né? Ah, vai na cavalo lá do lado. Na do lado? Tá bom, vamos lá do lado. Tchau. Vamos mais uma, porque esse cara eles nem ouviram. Não valeu? Não, essa não. Ah, tá bom. Oi, de casa. Oi, gente. Tudo bem? Gente, a gente não quer morrer, não. A gente só tá procurando peça de carro. Peça de carro? É. Pra quê? O meu irmão sabe melhor esse negócio de carro aí. Eu não sei também por que a gente quer, não. A gente só quer peça de carro. Tipo uma porta. Uma porta? É. Eita, mano. Ela tá com a diarreia, cara. Essa aqui serve? Essa serve. Isso aí é a nossa, hein? Que isso? Calma, puta. Delegante? Gente, meu Deus é um palitão, velho. Obrigado, cara. Pela porta. De nada. Você vai ter uma coisa aí? Sei lá, remédio pra diarreia, talvez? Que isso, gente? Delegância, velho. Mas eu tô passando, mano. Isso. Que coisa? Você também vai criar uma porta, moço? Eu quero, não. Ela quer um remédio mesmo. Isso valeu, né? Isso, valeu. Aqui, moço. Passou a diarreia aqui, moço. Só tomar isso aqui, ó. O que é, moço? Toma esse remédio que vai passar a sua diarreia. Vai passar? Vai, moço. Pode ter certeza. Eu tomo. Então tá. Bora. Vamos meter o pé. Obrigado, cara. Tchau, moço. Ihu. Vai. Bora girar a próxima. A próxima é vermelha, né? Porque a gente já sabe. Uma vermelha já abri. Então tá. Vamos na amarela. Então vamos ver onde? Eu gostei, hein? Vou abrir aqui a amarelinha agora. Três. Três é no peer. Ligue para o contato do seu celular e diga que está perdidamente apaixonado pelo seu chulé de todo dia. Manda vários beijos e desliga. Eu acho que não vai precisar ir no peer, né? Não, não vai. Tá. Vamos ver isso aqui. Vai. Pra que que eu posso ligar? Não tem mais ninguém no contato? Ah, liga pra quem atender. Eu tenho seis pessoas na minha lista aqui. Não tem todas seis. Fora de área. Fora de área. Fora de área. Você tem que passar o contato de alguém. Então, peraí. Deixa eu ver. Vamos ver se alguém atende aqui e daí eu te passo. Peraí, tá chamando aqui. E aí, irmão. Bom? Tudo de boa, coé. Certo. Tô querendo dizer, véi, que eu tô com saudade já, tá ligado? Não, não. Eu conheço. Eu conheço essa voz. Ô, louco. É, claro que conhece, mano. A gente tá sempre junto, pô. Quem é? Quem é? Fala aí, fala aí quem é. É o Felipe Sacola, pô. Não lembra da gente aí? A gente... Não, não. Ô, louco, véi. Então, eu tô apaixonado pelo... Por aquele dia, pelo seu chulé, mano. Sensacional, véi. Tá, mãe. Eu também. É, beijo, mano. Beijo, beijo. Mua. Aí, resolvido. Ai, meu Deus do céu. Tá, bora. Eu vou abrir o último, que é o verde. Aí, já que caiu no pier, a gente vai pro pier. Se eu tiver que ir num lugar. Que a gente não foi. Só falta um, né? Ih, só falta um. Ih, morri. Conversar com o microfone como se fosse o amor da sua vida. Tem que fazer o quê? Conversar com o microfone como se fosse o amor da sua vida. Como assim, microfone? Conversar com o meu microfone como se fosse o amor da minha vida. Mas alguém tem que ver isso daí, não tem que? Não. Não, tem que ser lá no pier. Então tá, então vamos. Muda essa prenda e conversa com alguém como se fosse o amor da sua vida. Tá bom, vamos. Fechou, fechou. Tá muito leve essa prenda. Tá bom, fechou, fechou. Vamos. Com esse cara aqui, ó. Moço! Oi. Qual o seu nome? Birubira. Birubira do céu, tá meio ruim. Amor. Amor. Amor Birubira. Oi. Fala comigo. Você não lembra de mim? Negativo. Como assim você não lembra de mim? A gente teve mó noite romântica lá e você não lembra de mim? E aí, pai? Birubira. Você não vai pra fora do hospital? Eu tô ruim. Meu pai não deixou fazer isso, não. Mas eu te amo. Eu lembro disso. Eu te amo mais do que tudo no mundo. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Fala que ama ela também, cara. É, mãe. O pai do Birubira, eles fizeram aí beijinhos, deram beijinho no outro. Eles se amam, cara. Ele disse que amava ela e na sua frente não disse que não ama. Você lembra, irmão, que ele falou que ele queria casar comigo? Eu lembro disso. E o Birubira, ele lembra? Você falou que você queria casar comigo e tudo. Você é o amor da minha vida. Como assim você não lembra dessas coisas? Acho que ele tá com vergonha porque ele tá na frente do pai dele. Vou virar as coisas que você selam uma amizade com o Birubira. Você tá ficando com o amor da minha vida, é isso? E você, moço? Puxa uma Five e te dá uma cara. Birubira, você vai deixar isso acontecer? O Birubira vai te citar o laço. E o meu irmão te prende, hein? Por você ter uma Five no bolso, hein? Então manda me revistar. É proibido, hein? É proibido, hein? Revistar ele e eu, doutor, pode revistar. Eu não. Não vou revistar criança? Criança, caramba. Agora você vai prender. Agora você pode continuar a ser apaixonado pelo Birubira. O guarda-coça dele vai embora. Ô, Birubira, vamos casar, Birubira, vai. Eu sou criança ainda, só tenho 16 anos. Como é que eu vou casar? Vai, Birubira, você aceita casar comigo? Birubira, Birubira. Eu acho que ele não quer. Ó, tem até serenata. Aceite o meu pedido. Que tristeza. Tá, tá, porque ele não quer nada comigo. Vamos embora. Vamos embora. Acabou! Ah, morreu! Meu Deus. Tá desmaiado. Perdão, mano. É, roubar a moto é bom, né, polícia? Essa moto é minha, retardado? Obrigada. Essa moto não é minha, não? Melhoras aí, moço. Obrigada, moço. Tamo junto. Eu tenho uma idêntica. É verdade, a gente tem uma idêntica. A gente perdeu a nossa. Então roubaram a minha. Roubaram mesmo. É a vida. Tão sem moto. É. Ele que conseguiu abrir o ovo de diamante em menos tempo, vai ter a chance de virar o coelho mais poderoso desse mundo. Vai ser eu. Pode sair pra lá, ô Rosinha. Quem disse que vai ser você? Eu quero que o Rosinha comece. Vai. Com certeza, professora. Eu vou conseguir abrir. Ah, eu vou conseguir. Opa, mas o cronômetro já tá contando. Tá bom, então. Mas eu vou conseguir em menos tempo do que essa banana verde ruim de comer. Você vai ver. Como é que eu abro o ovo? Ah, eu não consigo. Vai tentando. Você não vai... Ah, você conseguiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas peraí. Como é que a gente vai fazer? Matou o coach. O coelho coach nunca morre. Uma vez, verdinho. Ali está, Saúl. Deixa comigo, contador. Já vai contando. E eu vou abrir assim. Saca só, saca só, saca só. Ô, se abrir as negócios lá de arma de novo aqui pra mim, eu vou ficar muito brava. Vamos, 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 vamos. Uhul. Ai, não, não, não. Vou morrer. Vou morrer. Sai, 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 sai. Ui, 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 ui. Opa. Eu sou um sobrevivente. Meus parabéns, você abriu em menos tempo. Vem comigo. Você vai virar o coelho mais poderoso desse planeta. Você falou que eu ia virar o coelhão bonitão e eu virei um coelho vendo que come as coisas. Tem um motivo. Pra você virar o coelho mais poderoso, você tem que acabar com a coelhona e tomar posse do guarda-chuva. Por que tomar posse do guarda-chuva? Acho que o guarda-chuva é igual o do Harry Potter, entendeu? Que faz magia, é isso? Não exatamente, mas sim. Se você tiver o guarda-chuva, você vai se tornar o novo rei coelhão de todos os coelhos. Tá, eu gostei. Pode deixar comigo. Você se camufla, aproveita isso. Eu me camuflo? Ah, eu sou verde, marrom. Ai, foi sentindo, eu me camuflo mesmo. Só que essa gravata amarela tá me atrapalhando a camuflagem, mas tudo bem. Chegar aqui, ó, por trás dessa moita, ela não consegue me ver. Afinal de contas, eu posso ser uma planta, entendeu? Então eu tô camuflado, tô camuflado. Tô camuflado, preciso esconder atrás desse tronco de árvore. Eu preciso tomar uma distância menor, porque se eu correr daqui até lá, ela vai se assustar e vai correr. Eu preciso de um plano. Vai ser o seguinte. A gente vai chegar bem pertinho, como se a gente fosse uma moita. Vou virar uma moita, você vai ver. Meu plano vai funcionar, saca só. Virei um arbusto. Olha pra lá, ela tá olhando pra cá. Olha pra lá. Olha pra lá. Isso, isso. Boa, 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 boa. Amiga, é impressão minha ou aquele arbusto tá se mexendo? Para, não tem nada se mexendo, olha pra mim. Tem não. Tá, tá legal. Pode continuar falando o que você tava pensando mesmo? Sai por pouco, sai por pouco, sai por pouco. Ai, para. Eu acho que vou me enfiar no meio desses arbustos aqui, ó. Assim, ó. Vou ficar mais pertinho delas, assim, ó. Quando eu falar já, eu vou atacar. Eu vou atacar sem dó nem piedade, vai. 3, 2, 1. Atacar! Toma! Conseguiu o guarda-chuva dela. Agora eu sou o coelhão dono de todos os coelhos desse mundo? Cadê você? Ainda não. Você tem que ajudar o meu... Tira esse arbusto de você. Ajuda o meu irmão ali, ó, que tá vindo, a encontrar três cidadãs da sua coelhândia. Peraí, você me mandou matar uma pessoa pra ser o rei da coelhândia, sendo que não tem coelhândia pra eu comandar? É isso? Ainda não tem. Vai com ele. E você tem 10 minutos. Onde que está? No golfe. Aqui tem bastante gente pra você transformar pra coelhândia. E pode ser qualquer pessoa? Pode. Como, por exemplo, essa moça aqui de chá. Uhul! É isso, hein? Mas peraí, eu não sou o coelhão bonitão, fortão que você falou que eu ia virar, não. Você vai virar ele sem encontrar os 10 ovos que estão nessa escola? Só que eu já achei um, dois e quatro lá em cima, entendeu? Então vamos lá. Ó, sacaçó, sacaçó, sacaçó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Eu espero que tenha alguma coisa muito legal, porque se não tiver nada legal, eu vou ficar chateada. Uma! Só tem foguetinho. Tá, foguetinho. Abriu o outro. Um já foi. Opa, 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 opa. Gostei, um carro do Flash. Opa, opa, opa. Gostei muito. Carro, você vai me ajudar a abrir os próximos ovos. Tem um ali, já que eu vim com licença, estou passando. Eita, pega. Estou passando, eu vou abrir aquele ali. Sai, bicho. Sai, bicho. Então, não abriu, não abriu, não abriu, não abriu, não abriu. Agora. Toma! Não tem nada, não? Não, uma bicicleta. Nossa, bicicleta, você é tão lerda. Tá tão lerda. Não, 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 não. Pode sair. Sai, eu vou abrir aquele ali agora. Já abri três, vai. Ovo, o que você guarda pra mim? Você está bem escondido, né, no meio da parede. Vai, 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 vamos, vou, 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 vamos. Não! Eu virei um cucu. Ô, dá sua fantasia pra mim, me dá. Pronto, você, eu vou ter esse é um coelho. Um coelho feio, mas vou ter esse é um coelho. Ali tem outro. Ali tem outro. Oi, ovo, tudo bem? Pau! Eu viro tudo menos o coelhão que eu quero virar. Ô, seu guarda, vai levar uma chifrada. Saca só, saca só, saca só. Toma a chifrada. Ele tá fugindo de mim. Ele tá me fazendo olé, parece que eu sou o touro. Toma! Dei chifrada no guarda, mas nem no cara. Opa! Vou dar uma chifrada no ovo. Macaco? Tudo menos o baita coelho que eu espero, né? Ô, dinossauro, você podia vir tacar pra cima, né? Como é que... Opa! Tem um escondidinho aqui. Onde que eu vou abrir você? É sério que eu morri? Ah, não, coelhão. Pelo amor de Deus. É sério que eu vou ficar o macaco com você me prometer o coelho? Você não falou macaco. Deixa eu explicar uma coisa. A partir do momento que você perde, você só volta à sua forma quando você ganhar de novo. Entendi. E o que eu tenho que fazer, então, agora pra virar o coelhão? Eu quero virar o coelhão. Tá vendo todas essas coelhas trabalhando? Ô, tá parecendo uma fazenda de ovos. É quase isso. Seu trabalho é descobrir com a mãe coelha a receita dos ovos de Páscoa. Dona, dona, dona. Você sabe onde tá a mãe coelhona? Não, eu não sei. Ah, na verdade eu sei sim. Ela tá ali na casa, Deus. Ei, você não devia tá falando assim. O outro é ele. A gente não sabe o que ele é. Eu sou macaco porque eu preciso falar com a mãe coelhona. E se ela tá ali na casa, eu vou ali falar com ela porque eu preciso saber a receita do ovo de Páscoa. Ô, mãe coelhona, eu vou te dar um supapo. Quer dizer, eu tô com a sua filha presa. Ela tá me dando supapo agora. Então, ela não tá presa. Na verdade, ela tá soltíssima. Mas eu tenho o cartão de crédito e eu vou acabar com o cartão de crédito se você me falar qual que é a receita do ovo de Páscoa, entendeu? E quer te falar o que que você vai fazer? Nada, eu só quero saber mesmo, entendeu? Pra parar de apanhar das suas filhas. Toma! Vai me falar ou não vai? É simples, leite e cacau. Leite e cacau, leite e cacau. Toma! Cadê você, Cote? Eu sei. Leite e cacau. Eu preciso de você. Eu trolei ele. Eu trolei ele. Agora, essa eu tô ouvindo alguma coisa ali. Coelhão? Luz, consegui a receita do ovo de Páscoa. Por que raios que você tá rindo? Qualquer um sabe a receita de um ovo de Páscoa. Eu só queria que você levasse uns supapos porque elas são muito bravas. Eu queria ver se é só comigo que elas me batem. Ah, então você me trollou? Não, não foi nem uma trollagem. Foi só uma brincadeirinha. É o seguinte, se você não me transformar no coelhão, eu juro que eu te denuncio pra polícia. Eu falo que você me matou. Ai, quanta violência. Ó, tá aqui seu apigoi. Ah, fala sério. Olha o meu robinho, eu sou o coelhinho do Nesquik. Já comi o Nesquik, é muito bom, Nesquik. Mas eu vou ferir o Nesquik. Olha, olha, olha. Eu ainda não virei o coelhão. Quando que eu vou virar o coelhão, hein? Por que você tá conversando com esse cara? Vocês dois estão na mesma fase. Só que só um de vocês pode virar o coelhão. Isso não é justo, cara. Sinto muito. Não sou eu quem faço as regras. Tá, e o que a gente tem que fazer? Aquele que desenhar o ovo mais bonito por primeiro vence. Ah, mas é pra já. Vai ser eu. Quando eu disser já, vocês podem começar. Peguem o celular de vocês, abram no pint e... Um, dois, três. Valendo! Ai, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou desenhar ali no canto. Vou desenhar ali no canto. Vamos ver. Ai, eu não sei que cor que eu vou fazer o meu ovo. Eu vou fazer azul, decidi. Eu acho que vai ficar bem bonito o azul. Eu preciso ganhar dele, eu preciso ganhar dele. Só falta isso pra eu completar totalmente e virar o coelhão da Páscoa. Eu vou ganhar dele. Vou fazer assim. Ó, acertei no formato do ovo. Agora a gente faz uma rodinha assim. E daí com o pincel eu vou escolher a laranja. Não, eu vou escolher amarelo. Eu amo amarelo e eu sei que amarelo vai dar sorte. E vamos fazer como se fosse um abacaxi, assim, ó. Tá muito grande esse negócio. Pera, pera, pera. Vamos fazer mais fininho pra ficar mais delicadinho e mais bonitinho. Ai, não, mas não tá no meio ainda. Ai, meu Deus, ele vai ganhar. Ele vai ganhar de meio, ele vai terminar antes. Não, ele não vai terminar antes, não. Eu vou conseguir terminar antes. Se quiser assim, eu vou apagar. Espero que o ovo de Páscoa dele não esteja mais bonito que o meu. Porque se tiver mais bonito que o meu, eu vou ficar muito braba. Eu sou muito indecisa. Eu não consigo fazer essas coisas. Esse campeonato não dá pra mim. Ai, uns desenhos assim, tipo, bem delicadinho. Bem delicadinho. Aqui a gente faz assim. Pronto, tá lindo. Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Calma, 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 calma. Aí eu vou colocar umas estrelinhas assim, ó. Umas estrelinhas assim no ovo. Olha, lindo, pronto. Agora eu vou fazer uns enfeites. Umas bolotas, assim. Vou pintar os enfeites. Ah, fala sério. Tá muito lindo o meu ovo. Ah, não pode ser que o ovo dele tenha ficado mais bonito que o meu. Impossível. E vou pintar o ovo. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Pronto. Como se fosse, tipo, uma rendinha assim, sabe? Uma rendinha que passa o ovo assim, ó. Tô terminando, terminei. Pronto, 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 tá pronto, tá pronto. Ai, ficou lindo o meu ovo dele. Tá terminando? Pera, não. Não, 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 não. Quando ela tá terminando, eu vou fazer até uma orelha de páscoa. Uma orelha de páscoa. Um negocinho assim no meio. Bem bonitinho. Pera, não. Não, 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 não. Não, não, não. Cabei. Colore. Colore aqui. As orelhinhas do meu bicho. Tá maravilhoso. Terminei antes. Eu posso até fazer um chão aqui, ó. Eu coloco um chãozinho. Ai, tá muito linda. Fala, se eu for muito medo do ovo. Vamos ver, vamos ver o desenho mais bonito que eu achei. Vou perguntar pra essa senhora aqui. Vocês duas. Qual é o desenho mais bonito que vocês acham? O rosa, mil vezes o rosa. É, eu também gostei do rosa. Excelente, muito obrigada, senhoras. O rosa venceu. Quem que é o rosa é seu, né? Você ganhou, toma. Ah, fala sério. Eu virei o coelhão. Tamanho das minhas orelhas. Uh! Duvido que você dorme toda jogada assim na cama também. Mas duvido. Pior que eu durmo assim, gente. Eu vou me virando, me virando, me virando. Quando eu vejo, tô dormindo do outro lado. Aqui não era pra dormir. Enfim, hoje a gente tem o objetivo de caçar 15 ovos pra desbloquear o nosso ovo de diamante. E o primeiro ovo tá na madeireira? É, ok. O problema vai ser encontrar ele na madeireira, entendeu? Porque eu não sei se vocês já fizeram essa brincadeira no dia de Páscoa, mas nos Estados Unidos... Ah! Eles fazem a caça aos ovos. Aí eles escondem os ovos e eles saem procurando. Moça, desculpa, eu preciso muito do seu carro. Porque sabe como é? É dia de Páscoa, entendeu? Sai daí. Amanhã de Páscoa, eu preciso caçar os ovos que tá na... Quer dizer, o ovo que tá na madeireira. Cara, parece que o ovo não tá na madeireira, não. Parece que ele tá literalmente aqui em cima. O problema é como é que eu vou subir isso daqui, cara? Ai, não dá pra subir isso aqui. Ai, eu vou cair. Mano, se eu tô sempre o primeiro ovo, imagina até o último. Mas a gente vai encontrar tudo. A gente vai encontrar tudo porque eu quero saber o que tem dentro do ovo de diamante. Ai, Calica. Ai, Calica, é pra cá. É pra cá, é pra cá, é por aqui. Ui, ui, não, não cai, pelo amor de Deus. Só me falta ele tá na ilha da galera sem roupa. Só me falta isso. Lascou, gente. Ele tá na ilha da galera sem roupa, mano. E essa galera sem roupa, eles são muito, muito bravos. Ui, eu tenho que entrar por aqui porque sem entrar pela frente, eles com certeza vão me matar. Mas com certeza absoluta. Vou botar o carro aqui. Ai, ai, ai. Meu ovo. Eu quero meu ovo. Sai, sobe. Isso, boa. Agora sobe a mureta. Não. Também, né? Por que eu não vou por aqui? Por que eu tenho que ficar fazendo do jeito mais difícil? Eu sempre faço as coisas do jeito mais difícil. É incrível. Eu tenho uma habilidade monstra de optar pelas coisas sempre mais difíceis. Sobe aqui. Aí. Toma. Agora ele é um ovo. Olha só o que eu peguei. Cacacacabum. Toma que agora não tem para ninguém. Mana está com a sua nerf. Sua nerf está com a mana. Vem aqui, seus bunda de boi me pegar que vai levar uma nerfada. É a música mais linda que você vai ouvir na sua vida. Tenho certeza. Oi, ovo. Tudo bem? Vamos lá, ovo. Me mostra o que você tem, por favor, porque a gente precisa sair daqui. 3, 2, 1. Explosão. Ai, tem um cara ali. Ai, cara ali. Cara ali. Morre, morre, morre. Matei. Vem, carrinho. Vem, carrinho. Meu primeiro prêmio é um carrinho inferno. Esse carro aqui. Acabei de matar você. Acabei de matar você. Tem outro aqui. Toma, 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 toma. Estou vazando. Estou vazando. Fiquem tranquilos. Eu vou cair no precipício. Uhul. É mais maluco. Onde está meu segundo nome de Páscoa? Hum, Montetíliade. Montetíliade. Montetíliade, eu até sei onde que está esse ovo. Uhul. Falei que eu sabia onde estava? Toma. Ai, que maneiro. Se o segundo negócio me deu isso daqui, imagina o que vai me dar o ovo de diamante. Oh, 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 oh. Não, volta, volta, volta. Você não pode ir para tão longe. Volta, volta. Volta, balando de anho. A galera lascou. Nosso terceiro ovo está dentro do forte zancudo. E vocês sabem que eu tenho 15 segundos para encontrar esse ovo antes deles começarem a atirar em mim, né? Vocês sabem como é que a gente entra no forte zancudo sem ser convidado, né? Eu acredito que vocês saibam. Ai, Kalinka, vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Sai, 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 sai. Não era para o carro ter virado. Não era para o carro ter virado. Não era para o carro ter virado. Ai, não, Kalinka. Vai dar. Não vai dar. Ele tem um carro vermelho. Vai dar. Vai dar. Senão não me chamou, mana. 15 segundos. Meu 15 segundos já está acabando. Eles vão começar a atirar em mim. Quer ver? Você vai ver. Em 15 segundos eles vão começar a atirar em mim. Vai, vai, vai. Vou pegar aquele carro rápido. Vamos, 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 vamos. Ai, meu ovo de páscoa. Entra, entra, entra. Vai logo. Vai logo. Droga, eu falei que era 15 segundos. Eu falei, não falei? Chispa, chispa, chispa. Eu preciso achar o ovo de páscoa, chispa. Vocês têm mais coisas para... Não, não, não. Aqui não está aberto. Por que eu fiz isso? Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Seu oficial. Ué, onde que está a mulher, seu oficial? Oficiais, vejam para onde ela foi. Eu não faço ideia de onde ela foi. Esse é oficial. Acho que ela sumiu, entendeu? Tomou chá de sumir. Acho que é melhor estar todo mundo, tipo, para fora, para fora. Todo mundo para fora. Não tem como ela sumir? Tem, tem. Às vezes acontece, entendeu? Às vezes a pessoa toma chá de sumir, às vezes ela tem magia. Sei lá o que que tem. Tipo, estilo Minecraft, entendeu? Eu não sei. Não, isso é impossível. Vamos atrás dela, atrás dela. Todo mundo atrás dela. Ela tem que estar na base. Ficam procurando ela enquanto que eu vou pegar o ovo de páscoa. Quero ovo de páscoa. Ovo de páscoa. Ninguém está me procurando. Eu sou uma SWAT. Eu sou literalmente uma policial da SWAT. Com licença. Ninguém manda o cara da bola. Olha, strike. Desculpa, foi muito sem querer. Mas eu sou muito burra. Eu falo que às vezes... Às vezes fala... Eu falo que às vezes falta... Cognição para mim. É, consciência cognitiva. Às vezes faltam uns miolos na minha cabeça. Ô, gente, eu sou oficial da SWAT. Oficial da SWAT, gente. Não achira, não. Ei, ei, ei. Oficial da SWAT. Oficial da SWAT. Pedindo socorro. Resgate. Socorro. Socorro. Atenção. Parem de atirar no oficial da SWAT. Oficial da SWAT está em campo. Estão atirando nele. Parem de atirar. Não interessa. Parem de atirar. Vou me esconder aqui. Aqui tem um esconderijo. Vou me esconder aqui. Não está ninguém me indo atrás de mim, né? Não. Aqui tem... Você está desvizando. O ovo. É um ovo. 3, 2, 1. Que dó. O que é isso aqui? Eu consigo dirigir isso? O que é isso? Eu consigo dirigir isso? Você está de zoeira. Ah, não, mano. Como é que eu dirijo isso? Que massa. Agora eles vão vir atrás de mim, de verdade. Mano, o mapa está mostrando que está aqui o próximo ovo. Só que está tudo esquisito esse lugar, cara. Está literalmente... Eita, tem sangue aqui. Espera aí. O cara acabou de me atirar. Você viu? Se tem sangue aqui, significa que alguém já subiu. Não, 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 não. Ai, calica. Esse vai vir. Tira o porrada e bomba para cima de mim. Aí, ó. Aí, ó. Toma, 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 toma. Toma. Vem, vem. Cadê você? O vidro não vara a bala. Ai, não, 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 não. Toma. Preciso entrar naquela salinha. Só que tem um cara de cover ali. Vai, vai, sai, 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 sai. Toma. Pronto, 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 pronto. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Não tem. Não tem, não tem ninguém, não tem ninguém. O meu arco e flecha, 3, 2, 1. Gabum. Não é por nada, mas eu acho que eu virei um coelho que não é muito do bem. É, coelhinha, acho que você não é muito do bem. Nossa, por que está tudo assim, meu Deus? O que aconteceu aqui? Só porque fica mais fácil para eles me pegarem, é? Ai, eu acho que eu estou numa realidade... Agora que eu entendi a parada. Olha isso aqui, eu não morro. E eu estou numa realidade paralela. Agora que eu entendi a pira. Eu não morro, tá vendo? Calma aí. Ou eu não morro, ou meu sangue é preto. Oxi. Tá, vamos sair dessa realidade paralela, vamos. Quinto lugar, parece que meu ovo de Páscoa está ali dentro. Ovo de Páscoa, eu estou chegando. Calma aí, calma aí. Estou chegando com o meu arco e flecha. Ih, já tem um carinho aqui. Se eu atirar nele, vai vir todo mundo atrás. Talvez seja uma distração, toma. Talvez seja uma distração, todo mundo vai vir aqui agora. Bom, cabum, 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 cabum. Eu preciso saber onde que está. Opa, está aqui o ovo de Páscoa. Sai, moço, eu preciso abrir. Calico. Deixa eu ver o ovo de Páscoa, moço. Feliz Páscoa, para de atirar em mim. Feliz Páscoa, eu não morro. Eu não morro, moço, eu não morro. Desculpa, seu guarda, mas eu vou roubar um carro aqui da frente da polícia mesmo. Porque o nosso próximo ovo de Páscoa está ali na frente. Literalmente ali na frente. Vamos ligar logo com ele, vai. O carro virou uma maçã. Maçã achatada. Está ali na frente, nas vintoinhas. Com licença, eu estou passando, não bate em mim não. Isso é para pouco. Não consigo mais subir. Por que eu não podia abrir um ovo de Páscoa desses daí que está... Opa! Bora, 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 bora. Oi, ovinho, oi, ovinho. Espera aí, não, coelho. Não, não chega perto, coelho. Esse negócio é meu, esse negócio é meu. Toma. Xispa, 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 xispa. Um monte de coelho esquisito atrás de mim. 3, 2, 1, sai daí, coelhinho. Toma. Não, 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 não. Está explodindo. Toma. Agora sim. Toma. Agora sim. Explode mais uma leva. Toma. Acabou. Pronto, para de correr atrás de mim. Sai, 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 sai. Mano, o mapa está dizendo que está bem aqui. Porque o laguinho é ali embaixo O negócio é aqui Eita, o policial atropelou o coelho Estão numa cena de crime e o policial mesmo atropelou o coelho Sabia que isso daqui é meu irmão? Vocês sabiam disso? Isso daqui é meu irmão, tá? Olha ali, ó, igual a mim Então, cadê o ovo? Ai, cara Que lugar que ele tá? Ali, 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 ali Toma! Ué, não deu nada? Sétimo ovo, mano, eu só quero achar todos os ovos Pra desbloquear o ovo de diamante, só isso Tá, se a gente ver o mapa, é exatamente Aqui, ó Exatamente aqui o lugar Se é aqui o lugar, cadê o ovo? Esse é o sétimo ovo! Eu só preciso achar todos os ovos pra gente descobrir o que tem dentro do ovo de diamante Quero muito descobrir o que tem dentro do ovo de diamante Eu sou um pássaro Ah, tá O nono ovo tá aqui pra baixo, perto daquela casa ali Bora, passarinho Desce, passarinho Desce, que a gente tem que pousar Com licença, eu tô passando, eu sou um pássaro Dá uma bicuda no ovo Que daí eu morro, mas pelo menos ele abre E eu posso voltar aqui e só pegar o negócio que tá dentro, entendeu? Bicuda, 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 bicuda Isso, eu gostei! Próximo ovo no cassino, bora! Mais seis, mais seis, mais seis Pra gente descobrir o que tem dentro do ovo de diamante Onde que tá o bendito do ovo? Eu tô ouvindo um barulho Ah, tá no ovo! Moço, preciso do seu helicóptero Preciso muito, muito, muito do seu helicóptero, moço Moço, eu sou a pessoa que quer... Ah, não Você que vai dirigir? Não, moço, não, moço Meu ovo tá ali Não, moço, volta, 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 volta O que que você tá falando? Ali, moço Preciso pegar o ovo que tá ali, ó É, você vai pegar primeiro Pegar como? Ah, eu estou jogando aqui Agora você pula Tá falando sério? Sim, vai, pula, pula, pula Se eu não pegar o ovo, você vai ver, cara Você mira no ovo e vai descendo Mira no ovo e vai descendo Eu vou abrir o ovo desse jeito, ó Toma, 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 toma Toma, 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 toma Fiz cabum no ovo, mas não aconteceu nada Ué, ai Não aconteceu nada Ovo falso Décimo primeiro ovo, beleza Décimo primeiro Tudo que eu encosto vira a taça da Copa do Mundo Ai, Calico Ah, eu esqueci, mano, que eu encosto nas coisas Oi, seu oficial, tudo bem? Seu oficial, desculpa, eu tô transformando as coisas em taça da Copa do Mundo Eu sei que já passou a Copa do Mundo, mas eu não sei o que acontece, entendeu? E eu precisava, tipo, muito abrir aquele teu ovo de Páscoa lá Desculpa, senhor, mas o senhor não pode entrar Não, moço, por favor, você não tá entendendo Eu preciso entrar O que você tá fazendo com as nossas coisas? Tá, moço, por favor, é rapidinho Senhor, eu não posso liberar sua entrada Mas, moço, é dois toques, eu juro pra você Se você for, eu vou te atirar Um leão lá em cima da montanha Onde? Vai, rapidamente, rapidamente 3, 2, 1 Feio Não era exatamente isso que eu queria Oi, 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 senhora, você viu seus coelhos esquisitos passaram ou entrou pela delegacia? Não, não teve nenhum coelho que entrou ou passou pela delegacia Eu acho que você tá vendo coisa, hein? Só faltam mais quatro O outro tá aqui, ó Junto com esse cara O problema é como é que... Ah, peraí, eu sou oficial, né? Hum... Senhor! Senhor, por gentileza, esse ovo de Páscoa Ô, senhor oficial Esse presente aqui é pra minha senhorita alienígena Aqui, pra minha namorada Eu sinto muito, Goku Mas eu vou ter que aprender o seu ovo de Páscoa Como assim? Não? Sim, senhorita Goku Eu sinto muito Eu tenho que levar pra delegacia Me desculpa É agora que eu abro esse ovo de Páscoa Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir reto, 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 rápido, rápido Bate na parede, diabo Caraca, que mulher legal Eu virei um blerzinho de ovo de Páscoa Ó, o outro Virei o perna longa Que ovo de Páscoa lindo Não, 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 não Não, ei, ei, sai, 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 sai Esse ovo de Páscoa é meu Sai, 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 sai Esse ovo de Páscoa é meu Xispa, xispa, xispa Boa mesmo, foge Bunda de boi Toma O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso Xiii, Maria Não, 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 não Meu ovo de Páscoa tá aqui Xispa, xispa pra lá Xispa pra lá, xispa pra lá, xispa pra lá Xispa pra lá, xispa pra lá 3, 2, 1, 3, 2, 1 É o último ovo de Páscoa Ai, calica, a gente desbloqueou o ovo de diamante Precisa saber o que tem dentro do ovo de diamante Como é que eu vou abrir isso aqui? Como é que eu vou abrir um ovo de diamante? Mas o ovo de diamante não abre Ah, não Eu vou ficar muito brava Pra ver se esse ovo não abrir Ai, é ovo de diamante Ele não necessariamente tem coisa dentro Ele só é um ovo de diamante É como se ele fosse inteiro de diamante Sério isso? Não tem nada dentro do ovo de diamante Não boto fé, véi Eu pensava que tinha alguma coisa dentro do ovo de diamante, cara Mas é um ovo de diamante Bem, eu desbloqueei o ovo de diamante, estou rica Agora eu vou ir lá vender o meu ovo de diamante Imagina se tivesse um ovo de diamante gigante desse tamanho Do tamanho de você na vida real Velho Ia ser da hora, hein Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Essa semana eu só estou fazendo vídeo de Páscoa, gente Então clica aqui se você quiser ver mais E domingo vai ter um vídeo muito legal com o meu irmão, hein Fica de zoio Beijo gigante, até o próximo vídeo E tchau